Olá pessoal, pessoal vou mostrar pra vocês como desativar aquelas mensagens das operadoras celular que chega aí pelos correios de voz, tá bom? Vou mostrar pra vocês como que vocês irão fazer para estar desativando essa função aí, tá? Olá pessoal, eu sou o Silvio Aldo Martins, desde já peço que vocês deixem aquele like maroto Clique no sininho de notificações pra vocês estarem recebendo vídeo como esse aqui do canal na plataforma, tá bom? Ok pessoal, pessoal já estou aqui com o meu celular espelhado na tela do meu computador Vou mostrar pra vocês como que vocês irão fazer para estar tirando aquela mensagem que é irritante, tá? Das operadoras que chega aí no correio de voz Vou mostrar pra vocês como que vocês irão fazer para estar desativando essa função aqui Só lembrando, tá pessoal? Essa função aqui, quando vocês desativarem ela, ela não vai ficar pra sempre desativada, tá? Então, quando vocês reiniciarem o celular de vocês, essa opção vai ser reativada de novo, tá? Desse jeito que a gente vai fazer agora, essa função vai estar desativada, ok? Aqui está o correio de voz, vocês irão clicar aqui ó, em configurações, tá bom? Aqui em configurações, vocês irão vir aqui até aplicativos Pessoal, só lembrando que aqui eu estou fazendo no Android, tá? Então, vocês irão clicar aqui nos três pontinhos aqui ó, tá bom? Vocês irão clicar aqui, mostrar aplicativo do sistema, tá? Então, vocês dão um clique aqui ó, em mostrar aplicativo do sistema Vai abrir essa outra tela, tá? Aqui nessa tela pessoal, vocês irão procurar por esse nome aqui ó Configurações de chamadas, tá? Como vocês podem ver aqui ó, eu tenho 330 aplicativos aqui ó Ou dispositivos aqui ó, ou dispositivos aqui nessa tela, tá? Então, eu não vou conseguir aqui, achar esse, essa mensagem aqui tão fácil Então, o que vocês irão fazer aí? Vocês vão clicar aqui, e digitar chamadas, tá? Digitou chamada, tá vendo? Quando vocês, ó Chamada, tá? Vocês digitaram chamadas E já vai aparecer aqui embaixo ó É, a configuração de chamada Que é essa aqui, que está aqui em cima, tá bom? Que é o que aparece O aplicativo Que está aparecendo aqui É o mesmo aplicativo que vai aparecer aqui ó Então, vocês Dão um clique aqui Em cima, tá? Configuração de chamada Abriu essa tela, tá bom? Aqui nessa tela, vocês irão Clicar aqui ó Amazenamento Tá? Vocês dão um clique aqui, amazenamento Vai abrir essa outra tela E aqui vocês irão clicar aqui ó Limpar dados Quando vocês clicarem aqui ó Limpar dados Tá vendo aqui meu ícone aqui em cima Aqui é o ícone Da operadora Aqui está ela Tá? Quando eu clicar aqui Quando eu clicar aqui Limpar dados Vai desaparecer esse ícone aqui ó Tá bom? Então vamos fazê-lo Vou clicar aqui só pra vocês verem Ó Cliquei Vai pedir pra mim Tá confirmado certo? Vocês Ou vocês Vocês dão Clicam em ok Pronto Pronto O ícone Já sumiu daqui ó Tá bom pessoal? Só lembrando mais uma vez Quando vocês desligarem o celular de vocês aí tá Essa Essa mensagem Ela vai Ela vai Estar Reativando de novo Mas é isso Isso é só quando vocês Desligarem o celular Tá bom? Ou desligarem o smartphone Que vocês utilizam aí Pessoal o vídeo de hoje era só isso Espero que vocês Consigam Aprender vocês aí Tá? Agradeço a todos vocês Ficam todos vocês com Deus Até o próximo vídeo E fui